E vamos começar entendendo um pouquinho o que é esse Plural do Bem. Conta mais para a gente aí, o que é, afinal de contas, Plural do Bem, como que nasceu, por quê? Cara, Plural do Bem é o seguinte, eu participo de outras iniciativas de voluntariado, eu sou um dos embaixadores da Singularity no Brasil. E foi um movimento muito grande que a gente fez para trazer para cá o movimento, e a gente desconectou na prefeitura municipal da cidade de Betim, que fica na região metropolitana de Betim. E a gente começou a fazer um barulho muito grande com esse movimento, e a cidade começou, o próprio governo e as pessoas começaram a nos cobrar sobre o que de fato a gente transformaria na cidade. Gente, mas vocês estão movimentando aqui um monte de coisa, mas e aí, que capacidade nós temos de transformar esse lugar? E acaba que a gente encontrou uma série de dificuldades para orquestrar essa coisa toda, porque a gente responde o pessoal que está lá no Vale do Silício, é uma cultura diferente, enfim, a gente não conseguia dar a velocidade que a gente queria para esse processo de transformação, e eu falei que a gente precisa criar um meio, um canal para poder movimentar essa coisa e transformar a vida das pessoas. E desde o ano passado, desde 2019, quando a pandemia começou, eu tenho levantado essa bandeira da economia local, dos pequenos empreendedores, que acho que, sem dúvida nenhuma, foram os mais impactados. Diante disso tudo, eu conversando com a Ana, a Ana é uma grande amiga, e a gente trabalha junto em outras iniciativas, a gente está sempre trocando figurinha. Eu falei, Ana, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar assim, tem turma passando dificuldade demais nesse Brasil e tal. Temo Plural do Bem. E aí o Plural do Bem funciona basicamente assim, para resumir, eu estou entregando um pouco do que é a minha skill, além do Faça Parte do Futuro, eu tenho uma agência, que é a NIL, uma agência de comunicação digital, então eu estou fornecendo para esses empreendedores conhecimentos, insights e ferramentas de marketing, a Ana, na parte de gestão, está ajudando essas pessoas a encontrarem formas de saírem desse buraco que a pandemia gerou, então durante três meses a gente vai fazer com esses empreendedores de maneira gratuita o modelo de cogestão, para ajudar esses caras a se redesenharem. A gente selecionou seis pequenos empreendedores para essa primeira jornada, para esse primeiro ciclo, graças a Deus a gente teve mais inscritos. Coincidência ou não, outra coisa que eu sempre falo, o século XXI é das mulheres, todas as empreendedoras selecionadas são mulheres, e para mim tem sido um prazer muito grande tocar esse negócio com a curma da árvore. Ana, você quer acrescentar alguma coisa aí do Plural do Bem? Falei tudo? É certo que é um excelente casamento, porque o Vinícius agrega, através da agência digital, uma skill que a gente não trabalha na árvore, então o nosso foco é um foco mais de processos, financeiro, então a gente está conseguindo fazer um bom casamento entre o que a gente identifica de oportunidade nesses pequenos empreendimentos, e principalmente da parte de geração de receita, ele já vem com a ação pronta. Então tem tudo para ser um sucesso, a gente está fechando agora o primeiro ciclo de um mês, então dos três meses de projeto, a gente está fechando agora o primeiro ciclo, onde a gente está terminando o diagnóstico dessas empresas para traçar plano de ação. Cada uma numa característica específica, num segmento específico e com problemas muito específicos. Quando a gente criou o programa, a gente achava assim, não, todo mundo vai estar com problema de fluxo de caixa. No meio da pandemia, a receita caiu, a despesa vindo todo mês, todo mundo está com problema para pagar as contas, e o que a gente encontrou na realidade não foi isso para todo mundo. Cada um está vivenciando um momento diferente da sua empresa, com impactos diferentes que a pandemia trouxe. Então não foi todo mundo impactado da mesma forma. Nem em segmentos similares, as empresas foram impactadas da mesma forma. Então para a gente também foi um aprendizado, para desmistificar um pouco como que a pandemia impacta as empresas no Brasil. Então a gente conseguiu também desmistificar um pouco do que a gente acreditava que era a principal dor deles. Então para a gente também tem sido um aprendizado. Música Música Legenda por Sônia Ruberti